Pra recordar jogo fumaça pro ar Pra recordar jogo fumaça pro ar Que, que menina, um perigosa Quero replay daquela noite, ela sentando na piroca Amigo, WDV é tudo egoísta Que menina, um perigosa Quero replay daquela noite, ela sentando no céu A menina, um perigosa Pegue-se e fica, a dor da reca Que menina, um perigosa Quero replay daquela noite, ela sentando no céu A menina, um perigosa Deve direito de casa, a melhoridade é toda É, o indicado que é minha vida sem Pra que eu recorrer na noite em mim Tudo que é reluto, tudo que é que eu sei A gente fica com meu digim É, uma vez que é minha mente de ar A recordar jogo fumaça pro ar A recordar jogo fumaça pro ar Que menina, um perigosa Você está curtindo o melhor painel da cidade Tem sorteio de inocente, Manoé Faz o tipo de sotinha, Manoé Indecentemente sabe como é Coincidentemente eu vim pra ver qual é Olhei pra ela, deu match Ela jogou pro Kevin, doida, quer se envolver Ela falou que tá meca e me pediu um chiclade E eu pensarei por quê? Meu parceiro WD do YouTube, mexe a camisa 10 E na carreira dele, mais de 7 era que... Ela acabou por gente tá novo Ela cardioitade Ela acabou por gente tá novo Ela precisa nascer Ela acabou por você Ela acabou por e이�verse Ela acabou pelo meu celular Vem fora em hoje inocente, Manoé Faz um tipo de satia, Manoé Indecentemente sabe como é Coincidentemente vim pra ver qual é Olhei pra ela, dei um match Ela jogou pro Kevin, doida quer se envolver Ela falou que tá mato e me pediu um chiclete Eu pensarei por quê? Ela com a boca não vai, ela com a boca não vai, ela com a boca não vai, ela com a boca não vai Abre o dedo, youtuber! Seu doidão! Bora, base! Take a boy! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Por favor, por favor, por favor 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 Por favor Por favor, por favor Por favor, por favor Por favor Por favor Por favor Por favor